Não sei como é que um ser pode não gostar de velocidade, né? Suspensão fixa, pistão e apel para 800 cavalos. Salve turbeiros, salve turbeiros também, como vocês estão? Vídeo de hoje, golfão top. Além de estar bruto, muito detalhezinho, como vocês estão vendo ali ó, aqui na parte da frente, aqui no farol, muito detalhezinho bacana para mostrar para vocês. Beleza? Então, sem mais enrolação, só lembrando, vídeo em parceria com a Dois Irmãos Preparadora. Entra aqui, está passando o Instagram deles aí para vocês e a gente vai bater papo com o Pedro, que fez esse projeto e trouxe aqui para a gente. Salve demais, Pedrão, tamo junto. Sem mais enrolação, compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e eu vou pedir para vocês comentarem esse vídeo, rapaziada, porque ajuda bastante, impulsiona muito. Então, deixe seu comentário a respeito desse projeto ou o que você quiser. Beleza? Chama a vinheta e vamos curtir o projetão desse golf aqui que está top, rapaziada. Fui! Salve, Pedrão, como é que você está, meu nobre? Bom demais. Firme. Mais um carro da Dois Irmãos aqui, rapaziada. Parceria com o canal BSB Turbo. Vamos mostrar aqui os projetos da Oficina 2 e da Preparadora Dois Irmãos geral para vocês. Rapaziada, esse aqui é um golfão de um parceiro que virou parceiro para mim, que é o Newton, beleza? Como eu falei aí no início, já deixo aqui os agradecimentos. Ele que me indicou, falou do potencial da Dois Irmãos, da rapaziada. O que eles fazem lá é coisa de doido. Então, eu falei, Newton, valeu demais, mano, pela indicação. Começou pelo Ciborgue e tudo mais e a gente vai ver muito o projeto. Agradeço demais ele. Inclusive, ele está ali, ó. Ele está ali, ó. Valeu, Newton, pelas indicações e a parceria. Rapaziada, então, vamos começar aqui falando da parte de chão do carro. Vamos. Nesse carro aqui... Pedrão, o que foi feito aí? Vamos lá, meu nobre. Nesse carro aqui, a gente usa pastilha Tech Pads de freio e usamos a suspensão da Impacto. Suspensão fixa, amortecedor e mola. E já é o bastante, assim, um carro é um carro de rua, né? Que tem esse uso misto, né, que a gente fala. Mas esse é mais pra rua, mais pra um dia a dia ali, do que realmente de performance extrema, né? Botar um carro na pista. Então, esse carro é um carro de rua e aí a gente fez umas upgrades de suspensão, freio e de motor também. Então, aqui é uma roda OZ18 e um pneu 18 pra ficar mais estético do que performance. É, porque também não tem como, né? Estética conta muito, né? Estética conta. Não tem jeito. E é bonito, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como. Esteticamente aqui, parte chão do carro, galera, parte traseira também do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Mesma pegada, não tem nenhuma outra alteração na parte de trás do carro. É. A gente não aumentou o diâmetro, né? A gente só melhorou a qualidade do produto. A pastilha Tecpads a gente usa em pista mesmo. Então, a gente jogou pra um carro que anda na rua e aí melhora bem a frenagem. É uma pastilha que dura mais também. É a Tecpads Azul. Então, ela dura bem mais que as outras. O composto dela é bem melhor do que a pastilha convencional, né? E eu acho bonito também a parte de intercoolerzinho ali aparecendo. Sim. A pressurização inox. Maldadezinho ali, né? É. Bem discreto, mas quem conhece sabe, né? Sabe. O que que tem aí. Exatamente. O Newton não optou por fazer o bocão, né, Newton? Não. Por enquanto ainda não. Por enquanto ele vai deixar originalzinho aí, ó. Beleza. O interior também tá original, né? O interior também tá original, né? Todos os tecidos. É. Foi alterado só o painel, né? Sim. Então, aqui a gente optou pelos reloginhos, né? E a sonda, porque aqui a gente usa uma injeção original. Então, a gente precisa de monitorar algumas coisas. Sim. A gente tem os relógios e a sonda aqui, bem na frente dele, pra ele poder conseguir monitorar. Diferentemente quando a gente usa uma injeção programável, né? Porque aí a gente usa sensores e aí a gente coloca pra desligar, pra apitar, que tem os alertas na injeção. Aqui, como não tem, é um carro de rua mesmo. Então, a gente bota só os manômetros e a sonda, que é bem importante aí pra ele ficar monitorando o carro dele. Sim, com certeza. O banco original tá, rapaziada, em tecido aqui no interior, apoio de braço ali. A galera já conhece. O GTI é bem... Mesmo essa versão aqui é bem conhecida. Volantezinho de três pontos. É isso aí. Tapetezinho GTI aqui, ó. Tá? O GTI a gente sempre mostra com os detalhezinhos a mais, porque a galera gosta de GTI. Aqui, aqui o detalhe em aço, tá? Certinho. Parte de trás, sem mais, sem muita coisa. Originalzinho também. O tetinho, que é aquele charme. E aqui não tem o que mostrar. É um carro que tá original com roda, parte de chão. E agora a gente vai pedir pro Pedro, vamos debulhar aqui o que foi feito nesse carro. Lembrando, rapaziada, que é um carro de dia a dia, viu? Lembrando que é um carro de dia a dia aqui. Não é um carro pra track dating, nada disso não. É um carro, claro, misto, né? Dá pro proprietário brincar também, obviamente. Mas é um carro de dia a dia aqui, lembrando. Pedro, então o que a Dois Irmãos fez aqui nesse projeto? É, então. Quando ele chegou lá, a proposta era ser um carro bem tranquilo, de rua. É... Ser um carro básico e um miolo original. A gente fez a parte de pressurização pra melhorar o arrefecimento. Olha só, rapaziada, como ficou. Tá ali tá o detalhe, galera. Isso. Fizemos um intake e fizemos a pressurização e downpipe. Vou mostrar aqui um detalhe pra rapaziada. Vocês que fizeram lá também? Sim, sim. A gente fez. Vocês mexem com o Inox também? Sério? Tudo. Aí a gente fez isso, mandamos o carro pro Mondi, que é um parceiro que a gente faz remap, essas coisas que a gente não faz na loja, a gente fez com o Mondi. E aí vieram 260 cavalos de roda e 40 kg de torque. Aí era pra ficar por aí. Só que agora o legal desse carro é o som que a gente fez. Tchau. 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 800 cavalos. E aqui também a gente usa uma embreagem Medina, né? Como sempre todos os nossos projetos aí a gente tem essa parceria com ele com a New Turbo JC Cabeçotes e o K18 Pra galera de Brasília South Norte, né? Fica no setor de oficina Norte ali e a galera de fora, quiser me chamar aí no Instagram, é só entrar aí no Instagram arroba Dois Irmãos Motoresport Bom, rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por ter assistido até aqui, peço a vocês que compartilhem o vídeo, coloquem um comentário aqui pra dar aquela força, deixa seu like se não é inscrito, considera se inscrever e tamo junto demais Mais um agradecimento aí, Newton, galera da Dois Irmãos tudo em parceria Valeu demais, rapaziada Newton tá ali, Newton, valeu A gente fica agradecendo naquela coisa de vídeo aqui, como se a galera imaginasse que o cara não tá aqui, não, o cara tá aqui Foi ele que me indicou aí o Pedro e a gente tá mostrando muito projeto legal que Brasília merece ver afinal de contas, BSB canal daqui de Brasília, mostrando os projetos daqui e tem muita coisa pela frente Falou, rapaziada, forte abraço Fui eterno Baby, you can tell it by my energy Ay, yo, uh-huh Black, white, joy She wanna see the forms like I